Porta-voz Centro Integrado Gestão Crise Odete Viegas, a declaração de centro convenções de li sábado semana. Odete até tem, a foi paciente na enrola no Lourdesinat, recuperado com o Covid-19, e agora se dá o que registra a fila-fale caso for um rumo. Não é se dá o que a evidência transmissão local acontece, e a comunidade inelete. Agradeço para o Covid-19 em janeiro de 2020, e para o caso positivo, 24 e 24 pessoas, 22 casos importados, professores portugueses. Comunidade Toma, Medidas de Preventivas Nebemaka, o Ministério da Saúde e o Governo, a Organização Saúde Mundial, Fautiona, na fatem, Ita o todo tem que aplica, o idanemaka, Ita bele, até teba público, mora xne, Ita e Dida bele, prevêne, o sítano andrasi. Ia sorinselo, paciente Covid-19, nebe recuperado, russo ba população timor-leste, ato continua mantém meio preventivo sira, tamba considera Covid-19 perigo liu ba em mania morris. O Ministro da Saúde e o Governo, A primeira vez, o que é o Veracruz está no final. Nada mais que você pode fazer. Nós temos o time de morar, mas nós temos que morar de ser bem. Nós temos que fazer a FIAR. Nós temos que sermos de morar. Nós temos que morar de ser bem. Nós temos que morar de ser bem. Ela se levou a fazer isso, e ela vai ficar bem. Essa é a capacidade que está dizendo. Nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que fazer isso, que o Centro Integrado Gestão da Crise não se tornou. O número de casos confirmado, que o Timor-Leste mantém o número de casos. Esse número de casos se recuperam. E o resultado é o resultado do teste. Sinalia Fatima Eliugayu, GMN.